Ninguém mais vai me prender a viver sempre livre assim Um mundo sem cerca pra mim Sem lei, sem responsabilidade Livre, enfim, eu sou o chefe Um mundo sem as fronteiras Para mim Ninguém mais Não há nenhuma ordem, só que eu posso ser feliz onde há trossos de flotos. Eu posso viver. Ahu! Lançois trailer, oh, é espalhinho. Eu vou ninguém planear sair. Ele viu o tempo. Vai mais... De maiii! Woehoe! Não tem o, não tem a responsabilidade Ou você vai ser livre e feliz Uma lugar sem a minha... Para mim! Woehoe! No rules, no responsibility On my own, completely free A world without them Care for me Wahoo! Pylkään kaikki turhat velvointes Vapaa yksin olisin vaan Ei mua, aida, etsta Musa Wahoo! Fini l'bontoutouki opet Dans ce monde sans soucis Je vivrai sans barrière ma vie Denuk von den Zwängen überall Mir wird alles viel zu viel Für mich ist die Freiheit Ja huu! Ja huu! Levad, levad, je je hobsi Holám se je bort Hát mi? Juuu! Juuu! Sehol szabály nincsen több tiltás Engem nem ugráltat más Világ, ahol nincs rás Solgás Wahoo! Ja huu! Ja huu! Ja huu! Amém Jaiúro un sesangé Que do un sesanguró Calé Ya no más responsabilidad Con mi libertad viví Un mundo sin reja Brazos Marqueen No se es frágil No a la norma No a la de la Zoom No a la respuesta No a la libertad Cuidado Marqueen Un es un violation O que é o que eu quero? Eu quero ir meu próprio caminho Um mundo sem limpa para mim Estarei e movendo-me, Estou bem livre em frente Na sua própria vida, Está aqui, Ismael Não tenho mais responsabilidades Quero um mundo só pra mim Um mundo sem ter casa pra mim Não quero responsabilidade Só o ansio liberdade Um mundo sem verdade Al fim Inget larv e regelfol Ingen cor e a standa in Min värld utan sent jord É frio Al fio Al fio O que você não conhece, é o que você conhece, é o que você conhece.